É pipoca de graça! Gente, não entendi. O que é isso? É um panetone fora de época? Ele é pra você testar as Coca-Colas do mundo todo. Hoje as pessoas estão meio cansadas. Ó, ó. Ah, que delícia! Tá vendo como é que é? Ele é muito bom. A gente já começou o dia cedo. Eu tava muito cansada. Tô até meio rouca de cansada. Acabou minha voz engrena. Chegou uma componente nova, uma meia ombro nova para o nosso quarto. A Amanda! Ei, galera! No primeiro momento você vai achá-la marrenta, mas ela é só carioca. Aí quando você vê uma outra pessoa que também achou a marrenta, mas é só carioca. A Leia tá no 3 contra 1 porque ela é paulista. Aí hoje a gente vai ter uma festa. Falaram pra gente amanhã que vai ter uma festa do Neon. Aí cara, ninguém tá de Neon. Mas tamo com brilho. Tem brilho. O brilho que eu tenho, ninguém apaga. Caraca, rezou. Minha cachorra fala isso. É que você não me acompanha no YouTube. Quem me acompanha sabe o que minha cachorra fala, entendeu? Julieta, tu desconheceu ela falando. Ela fala, ninguém vai apagar meu brilho. Porque o pessoal quer apagar teu brilho. Como é que a gente tá brilhando de manhã? E é isso aí. Vai ter muita coisa legal. Se não tiver, a gente inventa. Quem gostou, Bates? Come a mim gostou. Calha é boa. Aonde nós chegou, mano? Olha onde nós chegou. Valeu a pena esperar. Como eu ouvir a música? Porque eu quero a pena, só eu vou. Acabou o cara freio, gente. É! Começamos mais um da série Mukiranas em Orlando, 2ª edição. É pipoca de graça. É gratuito. Oh, thank you, popcorn free. So good, thank you. Olha que maravilhoso. Pipoca da Disney de graça. Aonde nós chegou, né? Valeu a pena esperar. Pipoquinha. Pipoquinha de pizza. Vem cá, vem cá. Olha a orelha de pizza. Nossa, ó. Essa é a cara dos meus seguidores, ó. Orelhinha de pizza. Tá gostoso? Tá bom, pô. Pipoca da... Eu acho que pipoca de dólar é mais gostoso. De graça, né? Em dólar é de graça. Já viu Mukiranas? Já. Eu adoro. Eu tenho um quadro no Mukiranas. A gente se humilha pra conseguir as coisas. Nem teve humilhação. Eu falei, is it for real? É, eu falei, vem galera. Sempre foi pão duro, né? Preciso desabafar com vocês que aconteceu uma coisa meio ruim comigo hoje. Por quê? Eu perdi a leite que fica aqui dentro. Você não tá me sentindo? Quando a gente perde um negócio e a mãe vai brincar. Tô tipo, o Paulo vai... Não sei nem se eu vou sobreviver. Eu acabei de ver agora no... Cara, isso afetou muito o meu dia hoje. Sabe? Eu sei que pode parecer besteira, mas... Pô, eu tava com o kit completinho aqui da câmera. Essa câmera tá super difícil de achar. E é meu equipamento de trabalho. Eu perdi a lente. Quase realmente não uso essa lente. Mas aí eu vi que no Amazon vende um kit de lente. Toda aquela dúvida se eu faço igual quando a gente esconde da mãe, sabe? O negócio que a gente quebrou. Aproveita que eu tô aqui e compro. A gente tá na loja de chocolate. Porque ela muda assunto, né? Vamos desanuviar isso. A moça tá fazendo, ó. Tá fazendo um s'mores, né? S'mores. É, tem rachimelo dentro. Porra, bem feito esse, hein? Esse daí é profissa, hein? Olha o Mickey. Eu só faço de um Mickey. Vai aparecer o Mickey. Vai, mas quando ela mexer vai sair tudo, hein? Tô vendo isso. A gente tá nessa fila aqui porque falaram que vão dar um brinde de chocolate. E tudo que é de graça a gente entra na fila. Ai, é comida de graça? É, a gente gosta. De graça. Ó, é comida de graça. Quem não... Quem não... Quem não... Quem não... Quem não... Quem não acompanhou, a gente quando gravou em Orlando em Maio, a gente fez vários passeios de graça. Sério mesmo, passei de graça maneiro. Quem nunca esqueceu dos tuínos entrando num bonde errado, correndo. Chocolatinho de graça. Olha só, tá todo mundo vendo o óculos que grava, né? Só que ele não fica bem em mim. É porque eu acho que eu tenho um rosto que... Ela fica bem em tudo porque ela é muito gata. Não, não é, cara. E ele desce no meu nariz, olha só. Gata, gostosa, bonita pra caramba. Ela o tempo todo fica, não, que eu emite que é feio. E nem sei o quê. Esse é muito rápido. Mas olha só. Você sabia que na internet... Você sabia que na internet quando eu falo que eu tenho baixa autoestima? As pessoas falam assim, você, eu tenho baixa autoestima pra caralho. Quando você convive que tu vê, é que eu tenho opinião forte, mas eu não me acho uma pessoa fodona. Entendeu a diferença? Eu tenho opinião, mas eu não me acho gata. Mas você é. Muito obrigada. Obrigada. A gente tenta, né? Acreditar. Mas é sério, o óculos não fica bom em mim, cara. Ele desce do meu olho, ó. Ele desce. Tá vendo? Ele desce, ó. Olha isso. Olha por que que não dá. Ele desce do meu olho. Ele faz isso. Mas esse é bigger. É bigger? O olho fica... O alé... Se ele fica pra fora. Não dá licença, porque esse é meu. Obrigada. Não tá caro. Quanto tá R$300 e... R$29,00. Mas aí tem desconto pra... Desconto pra blogueira. Mas aí quanto tem desconto? Tem gente... Vamos de quê? De Nômade, né? Nômade, estou contigo. O bondo Nômade é isso, né, cara? Tu não gasta teu dinheirinho em espécie. Mas se você precisar sacar seu dinheiro em espécie, você consegue. Em mais de 180 países. Então assim, você coloca em dólar e você pega na moeda que você precisar. Tipo no Japão. Você pode pegar iens. Você pode abrir a sua conta sem taxa e ainda ganhar 20% de cashback na ativação da sua conta. Com o cupom hamburgueros, que eu vou deixar aqui embaixo e o link na descrição, gente. Vale muito a pena. E você tem o cartão físico e o cartão virtual. Eu vou mostrar o virtual, o físico pra vocês. Aqui, ó. Mas se você precisar, tem o virtual, tá? Aqui no celular. E o que que é bom? Que você tá com o seu aqui. Você tá com a viagem e família. Aí o seu marido, às vezes, tá com o cartão físico, mas você tá com o virtual. Então, às vezes, vocês se separam no meio da viagem, mas você não tem esse problema. Eu costumo falar o seguinte, cartão de crédito eu só gasto na emergência. Porque a Nômade é a seguinte, é a sua conta virtual, o seu cartão de débito pra você gastar na sua viagem. Então, você não precisa ficar andando com doleira, correr risco de dinheiro por aí. Você coloca o seu dinheiro aqui, pode ir colocando aos poucos. As taxas são ótimas, maravilhosas. Comparado ao cartão de crédito, você gasta bem menos. Se você juntar tudo que você economiza com a Nômade, botando no cartão da Nômade, você pode fazer outras coisas com esse dinheiro. Ah, que lindo! Muito de senhora rica, né? É bom que quando chega lá, já tem os óculos. Amém! O nosso café da manhã hoje vai ser no Summer House. Fechado só pro nosso evento, mas ele abre geralmente, tá? Vem logo! Vamos! Oi, bom dia! Essa viagem é uma coisa legal e diferente, porque a gente tá vindo a lugares que geralmente fogem daquele roteiro turistão, assim. Porque por mais que Orlando seja uma cidade, destino muito turístico, né? São lugares que às vezes a gente não vem, porque fogem daquele basicão, sabe? Do dia a dia. E sem contar que a gente já gravou muito uma hamburgueria, essas coisas assim, né? Então vamos aqui! Todos na Birita e eu na Pink Lemonade. Na verdade, Strawberry Lemonade. Por quê? Eu não bebo, né? Ha-ha! Gente, eu não entendi. O que é isso? É um panetone fora de época? Cara, parece muito um panetone fora de época. Isso aqui é o quê? Põe que época? Não. Aí tem ali uns nachos com guacamole. Olha o que eu tô vendo pra você. Figuração, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, adorei. Ação figuração, gravando. Tem até uma laranja desidratada em cima. Pedi a Pink Lemonade, né? Como eu falei. Esse aqui é um ralapenho coni-bread. É um ralapenho com pão? É, eu acho que deve ser pimentado. Eu não gosto de ralapenho, cara. O americano adora ralapenho. Meu celular tá carregando, né? Eu vou comprar todos vocês, tá? Tá. Aí vem pico de galo. Esse daqui é o quê? Parece também um guacamole. Essa aqui, acho que é a pimenta. É um guacamolezinho apimentado. Puta merda, muito forte, gente. Esse aqui, você tava gravando? Sentiu só o cheiro, não? Apimentado pra caramba. Isso aqui, a gente tava achando que era uma pimenta com pão. É tipo um bolo de fubá, né? Deixa eu provar. É um bolo de milho, sei lá, ó. Deixa eu ver aqui. Bolo de milho. Eles têm todas as épocas do ano. Festa Junina, Natal, matemático. É muito festa Junina. Festa Junina pura. Você bota e escuta o São João, que eu tô falando. Eu curo. Nossa, esse bolo de milho é muito bom. Revin tá um pouco triste hoje. É duro. Cara, ele é durão mesmo. Deixa eu ir, ó. Ele tá tendo molinho no meio. Cara, ele é meio croissant. Eu posso mostrar dentro? É croissant, amiga. Ó. Ali, eu tenho que fazer a avaliação, a gente tem que fazer a avaliação. Não tô falando mal. Não, mas olha só. A avaliação não tá falando mal. A gente tá falando que parece que tá duro. Mas quando comer... Mas é caçinha. Não, mas olha só. Quando a gente comer, existe a diferença do duro e do crocante. Pera aí. Cara, mas olha só. Ele é cheio de alvéolos no meio. É uma massa folhada. Eu vou cortar pra vocês verem. Pera aí. Gente, por dentro, ó. Tá cheio de geleia, ó. A geleia lá dentro. Lá nesse furaco aí dentro tem geleia. É gostoso, tá? É crocante, folhado. Ele tem um crumble em cima. Tem laranja desidratada. Tem blueberry. Tem o creme amanteigado do cinnamon. Já tá incluído nesse menu aqui que eles prepararam. Caraca, Evelyn. Tu tá com fome? Glória a Deus, senhor. Obrigada. É um brioche com uma omelete, um avocado, tomate e maionese. O da Evelyn é essa saladona, cara. O frango. Agora sim, senhor. Olha isso. A Coca-Cola, ela consegue fazer você fazer o marketing dela, né? Tu vem numa loja que é queira comprar tudo. Os meninos tem essa blusa, mas é uma competência do Japão. E o Paulo tem essa daqui. Olha que legal, gente. O Paulo tem essa. O Rio não é várias vezes, né? Até tem um vídeo que o Casimiro reagiu, que falou com essa camisa, que ele fala. Esse, o cara não tira a coca debaixo do sovaco, né? Eu falo. Você que bonitinho, gente? Que pijaminha lindo. Pijaminha da Fanta. Quando seu marido falar assim, essa coca é fada. Você fala assim, Fanta Uva. Dezenove doleta. Eu acho que eu vou levar. Gostei. Vou ter que levar um GG, né? Essa raba é gigante. Olha que camisas bonitas, gente. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Nossa, é muito, muito linda, olha. E as coisas são melhores com coca-cola. E é verdade, né? Dá um avôto maravilhoso. Deixa eu ver. Vira as costas dessa. Cara, é muito bonita, né? Você viu as camisas? Você tem camisa de Sherwood Coke? Você viu os bonés? Tem um negócio só de molhada com coca-cola. Não, deixa eu dar uma olhada. Se liga só, gente. A gente tá aqui no bar da coca-cola. Você vai falar, ah, já sei. Vai provar todas as cocas do mundo, né? Não. Isso daí é coisa do passado. A onda é namorar pelado. Olha só. Olha as coisas legais que tem, olha. Fantasy Brownie Masher. Muita coisa legal, cara. Tem coisa com pasta de amendoim, Reese's. A gente pediu, tá? Vaca preta, né? Que é coca-cola com sorvete. E tem uns canudos aqui em cima da linha, ó. Vou levar pros meninos. Acende. Eles vão adorar. Eles adoram essas bobeiradas. Ó, esse daqui, ele é o Test of the World. Ele é pra você testar as coca-colas do mundo todo. E ele tem um menu que custa 15 dólares com 8. Ou combo que inclui todas. Tipo, volta ao mundo. É tipo 25 dólares. E aí você experimenta, fala se é bom, se é ruim, se é horrível, né? Eu conto pra vocês. A Amanda é verdadeira. Então a Amanda vai falar, é uma boa. Mentira, não vai falar isso, não. Sincera, né? Desculpa. Gente, olha só. Tem... Tanzânia. Alemanha, né? Não, mas olha só. Desculpa, tá me metendo. Deixa na ordem assim, ó. Não, vou deixar, vou deixar. Vou deixar, vou deixar. Desculpa, né? Eu me meti. Eu dei quando a pessoa se mete e eu fiz isso. Gente, eu nem sabia que tinha tanta bebida com coca-cola. 16. 16. Gente, olha que coisa mais linda, cara. Esse aqui é o de brownie e esse aqui é o de peach, que é o pêssego. É muito, muito lindo. Muito maneiro mesmo, sério. Tem que ser gostoso, né? Ó, vou comprar os carudinhos aqui, gente. E com a Nômade, você pode pagar qualquer valor, tá? Yes, that's all. Thank you. É tão prático que você não precisa nem tirar o cartão físico da bolsa. O cartão virtual mesmo, do celular, você paga tudo. E é bem seguro. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição, pra você ativar a sua conta na Nômade, que você pode usar essa é de mais 180 países. Vamos. Esse daqui, acho que é de pêssego, né? Nossa, ele é bom. Você pegando o meu já? Não, mas aí eu não botei a boca, entendeu? Só tirei um pouquinho. Toma. Brownie! Aqui é rápido o negócio, hein? Esse aqui é brownie, coca-cola, creme. Esse parece todinho. Igualzinho um todinho. É, mas posso falar? Esse aqui tem zero gosto de coca-cola. É muito bom. Parece um milkshake de todinho dos anos 80 ou 90, por aí. Tem gosto de brownie. Então isso aí é um ponto positivo nessa resenha. Mas ele não tem nada a ver com coca-cola, sinceramente. Cara, ele é de brownie, prova. A Amanda vai provar e falar pra gente o que ela achou. Tem coca aqui? Não, não tem, né? Acho que tem sim, tem coca-cola. Só. That's all. Gente, eu tô provando de todo mundo. Mas assim, é no amor mesmo. É só um pouquinho. Vou botar aqui, ó. Gente, que isso. Tá uma camada enorme aqui. Ah, da Índia é coca-cola. É o melhor. É o melhor. Melancia ganhou. Tá aí, Orlando? Quer provar um negócio diferente? Vai no melancia, vai no melancia. Ó, mais uma comprinha aqui. A Nômade vai estar comigo. Vou falar pra vocês todos os benefícios. É apenas 1,1% de IOF. A gente consegue economizar em até 10% em comparação com o uso de outros cartões. Seguimos aqui que a gente tá esperando o nosso ônibus pra gente ir pro Epcot. É pro Epcot ou pro hotel? Eu não lembro. Acho que a gente vai no hotel, vai deixar as coisas e depois vai pra lá. Hoje as pessoas estão meio cansadas. E a gente fez um amigo ali, ó. Eu vou desmistificar um negócio. Tem muita gente que nunca viajou, aí escuta falar assim, é americano, é tudo estúpido. Você acha que é americano e fala com os outros assim? Cara, tem uma parcela de americanos, e é grande, que adora puxar assunto. Eles adoram puxar assunto. Mais que brasileiro, mentira. Não, muito mais. Muito mais que brasileiro. Parece que americano vê você sentado num banco e ele fala assim, uma pessoa, vou lá conversar. E se você não souber o inglêsão, tu fica meio assim, ó. Hã? Quando eu tava grávida, parecia que eu era um imã de pessoas pra conversar. Todo mundo, sério, muita gente atrás. Então não cai nessa, não. Galera, a gente chegou no Epcot, que pra mim ele é um parque, um dos mais bonitos. Ele é muito grande e o melhor pra comer. Já falei isso em outros vlogs, né? Está na parte do Canadá. Olha como é que é lindo, gente. Que lindo, lindo. As meninas são muito produtoras de rios tiktoker. Elas gravam vários mini vídeos. Esses que eu não gravo muito, sabe? Porque os meus é tudo cagado mesmo, né? Então vocês são muito produtoras de vídeo. Eu sou muito youtubenta, sabe? Youtuber pro amor. Eu mesmo. Eu não sou youtubenta. Eu tento, mas eu não sou não. Você deveria ser, porque eu te conheci pelo YouTube. Aí tu faz essa traição, tá vendo? Eu prefiro viajar, vamos aproveitar esse arroba aí. Prefiro viajar. Você era mãe de rios? Eu sou mãe de rios também. Ah, eu também. E aqui, pra mim, ele é o melhor parque pra comer. As comidas são muito fantásticas, muito boas. Geralmente eles têm uns festivais aqui. Ou de vinho, ou de cerveja, ou de tipo de comida, comida típica. Então é um parque que vale muito a pena, principalmente pra adulto. Mas se prepara, assim, pra se duvidar, tu gastar dois dias aqui. Porque um dia no Epcot é pouco. Não vale a pena ver de novo aqui, né? Saiu, lembra do peixe? Eu comi ali, ó, no fundo, com o Eric, com o Henrique, com o Paulo. Lembra que o peixe, o pelitano... A gente tá bonito. Ó, aqui, ali tem pra você pegar... O pato roubeu a comida dela. Para! Stop! A mulher tá muito... Não ri dela, ela tá muito chateada. Não ri. O pato roubou a comida dela. Bateu na cabeça da mulher. Aí a mulher... É um peixe, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Yorkshire. É esse peixe aqui, com batata. É muito bom. É meio carinho, ó. 13 dólares. Aí tem... Pedi aqui, coca. E ali você pega maionese, essas coisas assim. E é tudo feito muito na hora, gente. Olha isso. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Thank you so much. Thank you. Thank you. Coisa linda, ó. É gordurosão mesmo, tá? Mas é assim que se faz. Então esse daqui é o meu peixe. O peixe da Discord, gente. Aquele dia do peixe foi muito maneiro, né? O pássaro pega o peixe de uma pessoa. Aí tem, pega ketchup, molho tártaro. Ó, ele é empanado na... Ele é empanado na cerveja. Tá muito bom. Olha o tamanhão dele. Ai, meu Deus. Tá muito quente, não peguei guardanapo. Fui burra, né? É que eu tô com pressa, que as meninas estão querendo... É, blogueiras de verdade, né? Então elas fazem muito reels, essas coisas. Mini vídeo, sabe? Aí elas ficam gravando os takes do vídeo. Aí, eu não me viro nos 30 aqui pra poder dar conta de não atrapalhar a programação delas, entendeu? A Evelyn também. A Evelyn tá gravando pro canal dela. Como a Evelyn não tem foco na comida, acaba que às vezes eu tenho que estar nessa correria de buscar comida pra botar no vídeo, né? Tá quente, viado. Quebra ele, quebra ele no meio. Isso. Olha como é que ele é muito carnudo, gente, o peixe. Ai, tá quente. Ai, que susto. Eu dei, ó. Ó aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Deixa eu mostrar assim. Aqui tá quente, tá quente. Ó, ó. Ah, que delícia. Tá vendo como é que é ele? Muito bom, muito bom. Só que ele é gorduroso pra cacete. Olha a mão como é que fica, ó. Ficam glóis, hein? Tô procurando as meninas agora. Tava pensando aqui, né, gente? Pensamento muito aleatório, mas talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso. O Epcot deve ter inspirado a Feira da Providência, né? A Feira da Providência tem os pavilhões dos países, a comida local, a cultura, o artesanato. Então, gente, eu tô indo atrás dela que elas estão ainda fazendo os... Eu tô zoando elas, falando assim, vocês fazem vários VTs, assim, ó. Aí eu tô... Querendo comer, né, que eu tô com fome já. Comer aquele peixe. Ele é bem gorduroso, né? É, eu vou te dizer, pra mim foi muito. Só pra mim. Aí eu falei pra elas assim, vocês estão de parabéns. Porque, assim, vocês têm muita paciência pra fazer esses VTs, assim, ó. Vamos suar. Não tem. O meu é normal, assim, ó. Bom, já fizeram vários VTs? Vocês estão todas as VTzeiras do TikTok. Aqui, ó. Como é que é? Sai fora, garota. Sai da minha bota. Não tem um negócio desse. Jogou minhas coisas fora. Doze mola. Você chegou a fazer, em algum momento, dancinha de TikTok? Muito. Você tem orgulho disso ou acha que deveria ter feito? Tem, eu tenho que ser uma senhora, uma jovem senhora. É? Eu tenho orgulho de, sabe de quê? O quê? De nunca ter feito. Este é o melhor lugar que eu já comi e posso provar. Nunca fiz isso. Ah, eu tenho orgulho de nunca ter feito assim, o queijo, ó. Nossa, não. Você nunca fez não? Não dá, né? Olha, então, vocês vão ser canceladas. A galera que faz, gente, é pra vocês também. Não, mas eles estão acostumados com... Tá bom. A me odiar. Não me odeiem, mas não me odeiem. Não, não odeiem a Amanda, gente. Se for pra odiar, a Amanda é Pamela. Não, olha só. Se for pra odiar, que me odeia, sacanagem. Ojeia. Não, não tem ninguém lá. Ojeio. O que que houve? Cadê a Leandro? Foi uma coisa. Tá fazendo os BT dela, né? A gente tá aqui zoando falando assim, eu falei... Gente, elas estão muito parabéns. Elas conseguem fazer... Nossa, a câmera é boa, né? Ela é muito boa. Nossa. É, elas têm muita paciência pra fazer essas paradas, cara, que eu não tenho, sério. É, elas têm muita paciência pra fazer essas paradas, cara, que eu não tenho, sério. Esse óculos faz você ver cada ponto de luz vira um contorno do Mickey, então você vê focos de Mickey. Eu tentei botar pra vocês verem, mas o ângulo, a lente não conseguiu focar esse tipo de 3D. Vocês já ouviram falar em Silent Parry? Olha o que que é Silent Parry, gente. É uma festa que você vai pegar aqui, ó, os fones de ouvido e os acessórios e cada um vai ouvir a música que quiser. Olha que louco. Vai ver essa mesmo, tá? É sem música e as pessoas... Ó, aqui eles devem ter combinado de ouvir a mesma música. Gente, é muito legal, né? É muito maneiro sim! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Só hoje tivemos 30 desavenças Entendo, de repente ela tá chateada porque toda hora a gente fica perguntando ela Liguei três vezes, liguei três vezes A gente tá conversando, entendeu? Quando ela tá com a gente conversando também Ela não olha o celular Ela não olha o grupo A única pessoa que me perguntou ontem se eu tava bem foi você Gente, foi muito legal Eu fiquei muito feliz Eu já tava muito cansada, eu já nem sabia se eu ia ficar pra essa festa Aí eu tava até brincando com as meninas falando assim Que eu tava assim, gente, vamos, vamos Eu no final não vamos embora Foi muito, muito, muito legal E você que assistiu tudo, não pulou nenhum pedaço Que em breve você também participe de uma Silent Party em algum lugar Que seja tão incrível quanto aqui na Disney, gente Obrigada, eu amo vocês E eu vou ficando por aqui E até a próxima